Rappers tão cansados, já não tô a dar espaço Tão bem irritados, fit tão mais caro Meus são tantas hoes, querem tá com gás Mas eu meto bar, tipo milionário Já não tenho tempo, tipo milionário Liga ou não a tempo, tipo milionário Compro mais no uso, tipo milionário Tô sempre ocupado, tipo milionário Tô focado nisso, rompe o compromisso Quatro mil dinários, pra comprar um piso Pensas que és fodido? Quem te disse isso? Arranjar dinheiro, pra cantar comigo Só elas são vermelhas, jamoniga lubutã Relaxo em bardu, a gastar muito larjã Essa tua dama que tu andas estranhar Se me dá na tola, fico com ela amanhã Enquanto tô pousado, esses miga cobiçado em todo lado Traga marcas que eu uso, mas eu nunca fui espancado Estrago palcos, mato gajo, nem nunca fui condenado Queres cantar comigo? Paga ou não sou qualquer coisa? Essas merdas todas que consomes hoje Motherfucker, há dois anos já o sei A tua dama liga sempre para um gajo Só me manda nudes, não lhe procurei Sempre fui um gajo humilde e armado Como é que esse nigga fala que eu mudei? Compro tantas cenas e no supermercado Nem metade delas brada utilizei Motherfucker, nigga qual é a maca? Esse nigga tá com muita raiva Porque toma fazer muita massa Eu não canto para ti, meu brada Não gostaste da mix, então apaga Ela disse que não me conhece Tu só deve estar muito drogada Como facilmente esse speech? Fica tipo uma, não faço o que quero Eu não tenho problemas em gastar dinheiro Queres ficar comigo, mas eu não te quero Vou te dar uma chance se é somente peru Anos vão passando e mano percebo Que esses weppes todos estão com muito ego Tragam toda a new school, não tenho medo Esse ano juro, vamos dar questão cansada Já não pode as paz Tão bem irritados Fit e tamas cai Não são tantas erros Querem tá com gajo Mas eu meto paz Tipo milionário Já não tenho tempo Tipo milionário Liga ou não atendo Tipo milionário Compro mais no uso Tipo milionário Estou sempre preocupado Tipo milionário Tipo milionário Tipo milionário Tipo milionário Tipo milionário Tipo milionário